Escúchalo! Eu tenho um coração, que é útil a ti e o filho, esperando em mim, e uma vida para querermem. E eu tenho um coração, que é um coração, que é um coração, que é um coração. E eu tenho um coração, que é um coração, que é um coração, que é um coração. E eu tenho um coração, que é um coração, que é um coração, que é um coração. E eu tenho um coração, que é um coração, que é um coração. E eu tenho um coração, que é um coração. E eu tenho um coração. Eu tenho um coração, que é um coração. Eu tenho um coração, que é um coração. Eu tenho um coração. Eu tenho um coração, que é 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 um coração. Eu tenho 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 um coração. Amém. 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 Amém.